Profito de reflexão e eu gostaria de forma especial aqui, cumprimentar pessoas especiais que nessa trajetória da vida eu vou encontrar. Eu não sei, de repente eu quero um norteamento para que eu possa falar e agradecer, não só pelos meus amigos que essa vida nos proporciona, bem como os candidatos, pré-candidatos que hoje estão aqui de forma organizada, 51 deles, e que acreditam num projeto diferente, num projeto maior, num projeto de mudança para a cidade e para o povo. Mas eu não gostaria também de reconhecer e de louvar e agradecer aquelas pessoas que diferentes ficaram impedidas de estar aqui junto com a gente, com o mano a mano, no cara a cara, rebasejando esse momento importante na vida política de Pedro Alain. Eu agradeço a essas pessoas, a gente agradece aos meus amigos que aqui estão, de forma distanciada, mas de forma feliz, vendo nascer esse momento, esse momento especial na história política da política de Pedro Alain. E aqui está a verdadeira mudança da política de Pedro Alain, está a verdadeira mudança naquele curtamento de distância social, para que Deus nos ilumine, nos dê força e nos dê sabedoria, para que a gente possa aproximar aqueles mais carentes, aqueles que estão mais lá na ponta, para juntar a vida que eles sejam na mesa, a sua água, para cruziar a sua água, que é o direito primordial da vida do ser humano. Então, meus amigos, de forma precoce e de forma disciplinada, essas são minhas palavras, desejando boas vindas, boa convenção e agradecendo primeiramente a Deus e depois a todos vocês. Eu muito obrigado. E, nesse momento, eu gostaria de anunciar aquela interrogação que foi presente e durante esses dez dias aí, e que, de repente, ontem, de ontem para hoje, evoluiu e nós pudemos construir uma chapa majoritária forte, vergonhosa, de homens de fora, homens corajosos, homens de caráter. E, por isso, que eu vou anunciar a todos vocês aqui, foi até o motivo, foi até o motivo, foi até o motivo de deixar uma interrogação no tempo e no espaço. Mas, hoje, eu tenho o prazer e a satisfação de anunciar a todos vocês, a satisfação de dizer que, hoje, o nosso, o nosso pré-candidato a vice-prefeito de Petrolândia é um cara vaqueiro, é um cara humilde, é um cara de grande caráter e de grande coragem. E que todos vocês irão ver que essa realidade corresponde nas andanças nossas que nós haveremos de ter. Porque nós construímos e nós queremos uma mudança total e radical na política de Petrolândia. E, hoje, eu tenho a satisfação de anunciar, como o pré-candidato a vice-prefeito, o nosso amigo Lulão. Para o Brasil, eu tenho a satisfação de né. Vamos, a senhora! A CIDADE NO BRASIL